Por aqui a gente vai começar falando sobre casos de polícia. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário e fiscal do deputado André Janones, do Avante, com base em investigações sobre suposto esquema de rachadinha em seu gabinete. O relatório da Polícia Federal diz que, abre aspas, as diligências concluídas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado federal André Janones, fecha aspas. E segundo o jornal Correio do Povo, um dos assessores de Janones disse em depoimento à Polícia Federal que estava bêbado quando, em conversas gravadas com um colega, declarou devolver parte do salário ao deputado Ricardo Rous, meu amigo. Deputado federal André Janones, um cabo eleitoral na corrida presidencial nas últimas eleições, uma pessoa que está muito afeta às redes sociais, é ali alguém que está o tempo todo tweetando algo, publicando algo, e foi pego num áudio que vazou, e claro, vai ser objeto de perícia, está nas investigações, em que ele, de alguma maneira, pretende dividir o salário dos seus assessores para que ele seja beneficiado para pagar despesas de campanha lá da corrida eleitoral, ainda a prefeitura de Belo Horizonte. Claro que a investigação vai correr, mas, politicamente, isso já pesou para o André Janones, né? Ricardo Rous. Boa tarde, Nelson Kobayashi, aos colegas aqui da mesa, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Nelson, com certeza vai pesar, já está pesando e está manchando, né? Principalmente, porque o deputado Janones, nas redes sociais, prega toda aquela lógica moral, né? Sempre muito contundente nos seus tweets, quando é com o outro lado, quando é com a direita. Agora, um ex-assessor dele disse que devolvia parte do dinheiro colocando o Janones como rachador. Só que essa informação foi em novembro do ano passado. O inquérito que foi aberto pelo ministro Luiz Fux foi em dezembro do ano passado. Agora, estamos em janeiro de 2024, já há mais de um mês, ou em torno de um mês, é que está se pedindo, então, a quebra do sigilo telefônico. O que me causa uma certa estranheza é a demora nesse processo. A gente vê outros processos, principalmente quando são ligados ao lado da direita, correrem a toque de caixa, de um dia para o outro, de uma semana para a outra, uma coisa super rápida para já ter busca e apreensão na casa das pessoas, para a coisa acontecer de um jeito bem contundente. No caso do Janones, apesar de um ex-assessor dele dizer que devolvia dinheiro para o deputado, deu todo esse tempo até agora, tem o pedido da quebra de sigilo telefônico e bancário. Ou seja, bastante tempo. Agora, até o ex-assessor parece que já diz que estava bêbado. Muito tempo nessa história toda. É interessante como, por um lado, tem bastante tempo, para outro lado, não tem tanto tempo assim. Importante que se apure de fato, que o inquérito, que o ministro dê de fato a quebra de sigilo bancário e telefônico, para que nós, cidadãos, possamos saber o que está acontecendo no dia a dia ali com um deputado federal, pago com o seu dinheiro, audiência. Então, seja lá quem for, de qual partido for, cometeu erro na administração pública, tem que pagar. E aí, João Beluti, essa história de estava bêbado, não era bem assim, há quem diga que quando entra o álcool sai a verdade. Mas há também aqueles que se tornam super sinceros quando entra o álcool. A pessoa se embriaga, começa a revelar coisas do arco da velha. E aí, como é que fica essa história agora? Estava bêbado, não era bem assim? E ainda mais num contexto em que tem o próprio áudio do Janones, é uma história estranha, né? Pois é, como você disse, Kobayashi, boa tarde a todos, tem o áudio do próprio Janones, falando sobre esse tema. O Ricardo Rous foi perfeito, o que causa muita estranheza isso, também causa estranheza a questão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque fere de morte a ética dos deputados, esse tipo de coisa. Agora, o que há a se lamentar também, que infelizmente é uma prática usual no Brasil, essa chamada rachadinha em que se colocam os assessores dos parlamentares e eles têm que fazer parte da devolução dos salários. Isso já, infelizmente, é uma prática lamentável no Brasil. Agora, o Janones é um sujeito bastante estriônico, conhecido por muitas vezes espalhar inverdades na internet e também nunca sofreu nenhuma punição por esse tipo. Até onde me consta, nunca sofreu nenhum tipo de inquérito por conta das mentiras que ele espalha. Na minha visão também, é um dos deputados do baixo clero, que se converteu ao petismo, vamos dizer assim, era um crítico contumaz do Lula, falava bastante coisas do Lula e hoje defende o Lula com unhas e dentes. E ele estava vislumbrando um ministério. Agora, o que me parece é que, caso se comprove, o governo vai se livrar dele com muita facilidade, viu, Kobayashi? Ô, Cristiano Vilela, como que você analisa essa situação do ponto de vista lá no Congresso? Porque por muito pouco, por muito menos, aliás, há denúncias, há processos abertos no Conselho de Ética visando caçar um deputado. Para deixar claro, quando é que cabe um processo no Conselho de Ética é quando há o indício de uma quebra de decoro parlamentar. Então, não precisa alguém ser condenado necessariamente na justiça, juridicamente, o juízo que se faz no Conselho de Ética é um juízo político, de natureza política. Então, se os parlamentares entenderem que aquilo é, politicamente, uma quebra de decoro, há uma cassação, há uma advertência, há uma suspensão, enfim. E, nesse caso do Janones, a denúncia é muito grave. Há um áudio feito por ele. Não se sabe exatamente em que data, dirigido a quem, em que ambiente isso foi gravado, enfim. Mas, é claro que isso gera um burburinho no Congresso Nacional, né? Cristiano Villela. Exatamente. Cuba, boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham o Linha de Frente. Eu vejo que essa repercussão no Congresso Nacional, ela ainda vai ser muito forte, até porque Janones, embora alinhado ao governo Lula, alinhado já desde o processo eleitoral ao PT, ao Lula e ao governo atual, mas ele não é um petista, não é um petista raiz, não é uma pessoa do grupo. E, com isso, eu não vejo o Partido dos Trabalhadores e o grupo mais afinado com o governo fazendo grandes movimentos para salvar a sua pele. Aliás, Janones, ele é uma pessoa que tem dificuldades no trânsito dentro do próprio parlamento. Não são poucos os deputados que têm críticas muito duras, que fazem abertamente críticas muito duras ao comportamento de Janones. Eu vejo que, diante desses fatos que vão aparecendo, que vão surgindo, que vão eventualmente trazendo confirmações, eu vejo que, muito provavelmente, a própria Câmara dos Deputados, o próprio Conselho de Ética da Câmara, deve, sim, apreciar o caso com uma certa celeridade e não duvido que a decisão seja uma decisão contrária ao deputado Janones. E, nesse sentido, é como bem colocou o João. Eu vejo que, com isso, o governo também passa a não precisar pagar uma fatura política. Talvez esse enfraquecimento do Janones possa ser, até certo ponto, interessante para o governo, que acaba, eventualmente, se desfazendo de um aliado, talvez, incômodo. Então, eu vejo que, do ponto de vista político, especialmente conforme vão surgindo novidades, a situação de Janones vai ficando cada vez mais difícil na Câmara dos Deputados. Ô, Pagoto, conta pra gente aí como você avalia a estratégia agora do PT, principalmente, do governo em relação a Janones. Porque o Janones foi importante na campanha, mas, como o Cristiano e o João disseram, ele não é um petista à raiz. Ele não esteve sempre com o presidente Lula. Inclusive, ele foi pré-candidato à presidência da República. Ele ia concorrer contra o Partido dos Trabalhadores. Criticava bastante o Lula. Criticava, era um crítico, inclusive. Você acha que, agora, vão soltar a mão do Janones? Ou é aquela história de ninguém solta a mão de ninguém? Mas, no caso do Janones, dá pra soltar a mão. Dá pra deixar ele ir pro Conselho de Geftica. Como é que você enxerga, Pagoto? Muito boa tarde, Nelson. Audiência da Jovem Pan, os meus colegas aqui da mesa. Eu acho que o Janones é uma figura que, como um meteoro, teve uma aparição bastante intensa no período anterior. Tem uma capacidade de comunicação diferenciada, de certa forma, diferenciada em relação até mesmo ao campo que ele veio apoiar. Não é a tradição do próprio campo do petismo ter uma comunicação tão... Aparentemente, ele chamou de janonismo. Essa forma mais agressiva, mais incisiva. E, com esse método, ele atraiu muito das atenções. Foi dito aqui. Ele não está na primeira linha do governo Lula. Ele tem uma atuação, muitas vezes, de forma independente, de forma meio solitária. Não tem um grupo que ele constrói, não tem uma grande articulação. Então, vai pesar agora no acompanhamento. O que eu acho que tem que ser feito nesse processo, como em qualquer processo, na Câmara e também fora, é não defender que, em eventuais arbítrios, eventuais ilegalidades de processos que nós temos noção que aconteceu, e aconteceram, porque foram no plural, devam ser aplicados a ele. Quer dizer, ele tem que responder... Eu divirjo um pouco do Ricardo. Eu não acho que está sendo demorado o processo. Se você considerar que em dezembro e janeiro teve um certo recesso, recesso verdadeiro, não é um recesso branco, um recesso de verdade, do Poder Judiciário, em parte, e do Poder Legislativo. Até que está andando a denúncia de novembro. Eu só espero que ela consiga apurar as denúncias todas e que isso sirva de exemplo e de modelo para os demais casos de denúncia de rachadinha. Porque não é o primeiro caso. Teve casos muito mais relevantes no período anterior, com provas, vamos dizer assim, satisfativas. O maior exemplo é o próprio senador Flávio Bolsonaro, e não resultou em nada no ponto de vista de punição. Eu não estou pregando que amanhã já seja aberto o inquérito. Não é isso. Eu só estou dizendo que esse não é um caso novo. É um caso que já vem sendo em várias situações e acho que ele tem que ser apurado com todo o rigor e toda a legalidade que o Brasil precisa. Mais para a mesa aqui, há uma diferença clara no tratamento que é dado por militantes, principalmente em relação a uma suposta rachadinha e a outra suposta rachadinha. Por exemplo, o Janones inocente, presumidamente inocente, por força constitucional, vai explicar ainda a necessidade de uma perícia no áudio. As pessoas devem ser ouvidas. Tem que entender agora essa coisa da embriaguez de um assessor. Mas, para o outro, pessoas que não falam nada em relação ao Janones dão como um criminoso, quanto mais um corrupto, como se fosse condenado. Vocês acreditam que tenha uma diferença no tratamento? Não. Esses dois ou não? E nós vamos divergir na mesa. Vamos totalmente. Mas é isso que precisa, é divergência mesmo, gente. E ninguém vai ficar concordando, não. Nelson, é nítido a diferença. Abre a tela, abre a tela. É isso. É nítido, né, gente? A nossa audiência sabe do que eu estou falando, acompanha todo dia, o tratamento para um é uma coisa. O próprio caso do Flávio, ou eventualmente do Carlos como vereador, que também já teve alguma coisa assim, é o tempo inteiro a gente ouviu sobre isso. Você mesmo deve ter ouvido por diversas e diversas, diversas... No caso do Carlos, foi para um lado, mudou o foro, foi para um canto, foi para o outro e está rodando, e isso está na mídia até hoje. O do Janones, apesar da denúncia ter sido em novembro, como eu falo que houve um delay, houve um delay porque, apesar dos pesares, qualquer outro caso que fosse com a direita seria a busca e a apreensão no dia seguinte, dois, três dias depois, uma semana depois, independente de outros fatores. O que nós queremos não é defender lado A ou lado B aqui, João. O que nós queremos é que seja o tratamento igual como prega a nossa Constituição. Fazer crime de rachadinha é algo que nós, enquanto cidadãos, não podemos admitir. Para fechar, Pagotto. Eu acho que no caso do senador Flávio, nós não tivemos esse tipo de acelerado processo de quebra de sigilo, não há quebra ainda, há um pedido. E acho que os indicativos do Flávio não foram meramente um assessor, não estou dizendo que é menos ou que não tem prova, eu só estou dizendo que não foi um indício. comprar coisas em dinheiro vivo e dizer que isso é simplesmente algo normal na economia brasileira. Esses mesmo que falam, não, eu fiz o Pix, porque o Pix hoje facilita tudo, vai pagar uma casa em dinheiro vivo. O próprio sócio na lojinha de chocolate, lá também apresentou denúncia, então acho que não é uma questão de desigualdade, não. E olha só,